Estamos no Conselho de Caminho, onde começa já amanhã a edição deste ano do Festival Vilar de Mouros e vamos perceber como é que vai decorrer num novo espaço e a importância que tem para o Conselho. O Festival Vilar de Mouros é um festival mítico, é o verdadeiro festival do Noroeste Peninsular e nós estamos muito felizes por termos novamente o Vilar de Mouros aqui em força no nosso território. O Vilar de Mouros atrai sempre muitas pessoas ao nosso Conselho, atrai festivaleiros, mas acima de tudo também atrai muitos curiosos e é fantástico ver já a agitação que se faz aqui nesta pacata freguesia de Vilar de Mouros, uma freguesia muito pequena do Conselho de Caminha, mas que se torna enorme no decorrer deste evento que este ano o CEA Vilar de Mouros será com certeza o grande festival que Portugal teve. Portanto, as expectativas são boas, são muitas, até ao contar, até ao lavar dos cestos faz-se a vindima, mas estou plenamente confiante de que no final, quando fizermos o balanço, vamos estar todos com um sorriso nos lábios. As expectativas são muito elevadas, nós estamos com uma procura acima dos anos anteriores, portanto, contamos ultrapassar a barreira das 70 mil pessoas, talvez chegar às 70 mil, que era um objetivo que nós tínhamos para esta edição. Nós preparámos aqui 4 dias, pela primeira vez 4 dias, não é? As edições anteriores têm todos sido 3 dias e estes 4 dias o cartaz foi escolhido para atingir um maior número de diversidade público, para conseguir responder a esses públicos que estamos a trabalhar. não tínhamos como, vista a oferta que tínhamos de artistas, não crescer um dia, não ter mais um dia. E o público respondeu muito bem, ou seja, o Vila de Mouros já é marcação de férias para muitas pessoas, então eles vêm passar connosco, nós desde domingo, que temos centenas de pessoas no camping, temos as praias lutadas, as praias fluviais aqui à volta, e portanto, atenderam muito bem, foi muito feliz passarmos para 4 dias, vamos ver se no futuro vamos continuar com 4 dias, isso ainda vamos decidir, mas esta edição está a ser muito bem acolhida pelos festivaleiros. Aumentámos em cerca de 5 mil pessoas a lotação do recinto, não porque vamos aumentar a lotação, mas sim para terem mais conforto as pessoas que nos visitam. E o nosso objetivo é que as pessoas saiam contentes e com uma experiência elevada aqui do festival, e por isso optámos por fazer isso, por crescer a área em termos de área útil, para as pessoas conseguirem circular sem grande confusão, para conseguirem ser fácil aceder à zona de comida, às zonas de bebidas, para conseguirem dançar, porque o público de Vila de Mouros dança muito. E portanto, o objetivo de crescer o recinto foi nesse sentido. Em termos de recomendações, o que dizemos é que metam muito portato solar, que tragam o repelente, porque com este calor vai atrezer muita bicharada, porque estamos aqui junto ao rio Cora e que isso vai acontecer, e que venham de mente aberta para se divertirem, porque isto é um festival de diversão. Portanto, o que interessa é que as pessoas venham bem dispostas, com espírito aberto, e que se divertam connosco. Esperamos que tenha gostado deste conteúdo. Para mais, continue a seguir-nos nas redes sociais e em diarodomingo.pt, onde lhe trazemos diariamente o melhor da região.